MÚSICA Chega para comprar moça? Não! Chega para ser casa de abonaria? Não! Não a sofrer como nós não a sofrer? Não a sofrer! O governo da Renamo, nós vamos pagar bem a polícia, para a polícia também construir uma casa de abonaria. Merece ou não merece? Merece! Merece receber bem para comprar roupa com a mulher, ela não merece? Merece! Merece receber bem para mandar o Twitter na escola, não merece? Merece! Viva a nossa polícia! Viva! Viva a nossa polícia! Viva! Viva! Viva a nossa polícia! Viva! Viva a nossa polícia! Viva! Viva! No dia da votação, não deixe de ser um vizinho para ir votar no seu lugar. Confia! Confia! Cada um tem que ir sozinho e ir... Votar!